Ai, o cara tá sozinho, velho. O cara tomou até um cafezinho antes de chutar, time. Ah, eu não acredito nisso. Salve, salve, galera. Beleza, aqui é o Jota pra mais um videozinho do canal Estocolmo NBA 2K17. Início aqui de mais um video da carreira. Vamos dar uma olhada aqui no celular. Temos três mensagens. Uma do Justice, da Lana, que é a nossa namoradinha. E do Bruce, vamos ver. Bom, eu acabei lendo as mensagens aqui. O Justice só falando aí do último jogo. A Lana disse que tá com saudade e tal. E o Bruce falando ali da Spaulding. Me lembrando de alguns compromissos com a Spaulding. Deixa eu até ver aqui. Ah, eu tenho compromisso aqui com a Spaulding, então eu tenho que fazer. E eu vou também treinar pelo menos um dia desse aqui livre. E o próximo jogo é contra o Oklahoma City Thunder. Beleza? Só isso pra fazer? Não tem mais nada? Não, então vamos pro compromisso primeiro com a Spaulding. E aí depois eu vou dar uma treinada aí no tempo livre, valeu? Então é isso aí. Voltei aqui do compromisso com a Spaulding. Tem dois de três, tem mais um. Chegou uma mensagem no celular. Vamos ver o que que é. Duas mensagens no caso. Vamos ver. Uma do Bruce e outra do Jimmy Butler. Vamos ver. Beleza. Agora que eu já cumpri aqui o compromisso com a Spaulding, eu vou ir por treino. Beleza? Vamos lá. Vou treinar até a barrinha ficar cheia, treinar lance livre e tal, treinar tudo. É isso aí. Caímos aqui então na arena de treino. Não sei se eu tô sozinho. Tô, né? Tô ouvindo bola bater. É, tô sozinho. Vamos dar uma treinada aqui. Não sei se vai chegar alguém. Se não chegar também, tá tranquilo lá? Tá chegando ali a galera. Deixa eu ver quem tá vindo ali. Tá vindo o The La Vedova. E o Middleton, é isso? Não, e o Josh, 25, né? Vamos lá. Eles vão chegar aí então. A gente vai dar uma treinada. Provavelmente a gente vai treinar junto aí. E depois eu vou fazer, olha aí. Treinar bolas de três com o The La Vedova. Beleza? Vambora. Vamos lá então. É isso aí então. Fim de treino aqui com o The La Vedova de bolas de três. Subiu bastante ali a minha barrinha. Vamos aqui treinar outras coisas. Vamos ver aqui se meu vertical ainda é o mesmo. Vamos lá. Se tá aumentando. Tinha chegado a 40, né? No último, se eu não me engano. Ou não era isso? Acho que era sim. Ó, 39,2. Gold. Levantar um pouco de ferro aqui com o The La Vedova. Vamos lá. Senta aí, garoto. Vambora. Vou levantar um ferro aqui. Passou da hora, né? Faz um tempo que eu não faço isso. É isso aí. Onze repetições não é ruim. Tô aumentando já o meu recorde, né? Tem pra mim que isso aqui não é erro não. Isso aqui eu acho que é o máximo que o jogador vai, né? Depois ele vai aumentando. Com o passar do tempo aí. Vamos treinar aqui também lá na boxe jump? Vamos lá. É isso aí. Cheguei a 17. No último treino que eu vim aqui eu não conseguia passar de 8, tá ligado? E muita gente não sabe, mas esses treinos aqui melhorem e ajudam bastante. Às vezes você ganha mais um em algumas coisas, como vertical, aceleração, enfim, reflexo. É bom você vir de vez em quando treinar isso aqui, beleza? Então é isso, final aí de mais uma sessão de treino. Vamos pedir bola aqui e partir pra enterrada. Sai da frente! Olha aí, ó. Bom, vamos daí voltar pro menu ou ir direto pro jogo, não sei. Acho que não tem mais nada pra fazer no calendário não, né? Vamos direto pro jogo. É isso aí, galera. É, apareceu ali o time dando boas-vindas ao Josh, sei lá, não entendi muito bem não. É, não sei, enfim. Vamos lá. Jogo hoje contra o Oklahoma City Thunder. O time tá muito bem na temporada, vocês viram, eu acho que tava 21-3, se eu não me engano, né? O time tá bem na temporada, o time é apelão de qualquer jeito, né? Mesmo sem endurar. Vamos dar uma olhada aqui no time, ó. Russell Ashbrook, Victor Oladipo, Anthony Morrow, Erson Liasovan e Steven Adams. Esse é o time aí do Oklahoma City Thunder. Bola vai subir e vamos pra mais um jogão da NBA. Vamos lá. Roladipo, Roladipo, fica nele. Olha lá o Russell, olha o Russell, Josh, Josh, corre nele. Josh. Boa, Parker. Bela bola, Parker. Bela bola, Parker. Tá muito ligado, hein? Entrou bem, começou bem o jogo. A parede vai, calma, vem. Não, 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 volta, vem. Vamos pra três. Pra três. Release perfeito, equilibradinho. Finalmente a bola caiu, eu tô começando a confiar nesse jump, hein. Vamos arremessar. Um, pra três. Deixou sozinho. Cês viram? Me desafiaram. Bora, Tentocompo. Bora, Tentocompo. Vem pro jogo, garoto. Vamos arremessar. Tem que arremessar, né? Mais uma que cai. Tô confiando nesse jump já, hein. Tão deixando a gente sonhar. Eles tão deixando a gente sonhar. Bora, Josh. Calma, Josh. Isso, no mão. Dentro do garrafão, excelente passo. Olha, Josh sozinho, Josh sozinho. Pra três. Vinte e um a dez no primeiro quarto. Time out, Thunder. Bora, Josh. Josh. Pra três, Josh. Pra três. Oranjuice. Ativado. Defesa, defesa. Vai terminando o primeiro quarto, hein. Última aposta de bola. Cameron Payne. Pra cima do Delavedou. Ele vai tocar no Russell, claro. Russell vai virar. Vai tentar. E vai cair. Claro. Bora, Delavedou. Vá. Pra três. Três. Vamos, Josh. Muita calma, Josh. Trabalha. Calma. Vem, vem. Vamos, Leandro. Vamos, Delavedou. Eu vi. Eu vi, Delavedou. Vá. Pra três. Todo aquele treino com Delavedou. Olha aí, ó. O entrosamento se faz assim. Tem que forçar. Ele vai forçar. Ele vai forçar. Ele vai ter que forçar. Tá acabando o tempo. Não. Cheguei. Aro. Boa, amor. Boa, Plumlee. Vem, Justice. Vem, Justice. Pra três. Justice Young tá pegando fogo, bicho. A parede aqui. Não, não, não. Eu vi. Eu vi, Middleton. 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 Pra três. O Oklahoma City tá fazendo double team toda hora aqui no menino time. Ele tá só liberando as assistências. Payne. Payne tá sozinho. Olha o Cameron Payne, ó. Ele fez a cesta de três. Certo? E, ó. Ele não para. Ó. Esse moleque deve ser uma figura, cara. Ele deve ser uma figura. Faz a parede aqui, véi. Cameron Payne. Teletović. Vamos pra três. Pra três. Olha o menino time, ó. Soltou a bola no Teletović. Se arrumou na linha de três. Acertou um belo arremesso contestado. E pra responder a provocação do menino Cameron Payne. Olha só. A parede, vem. A parede, vem. Bate na massa. Calma. Solta. Ui. Vem, Juscious. A parede, ó. Bate na massa, Payne. Olha o passe no Monroe. Olha o passe no Monroe do Juscious. Vem na parede aqui, vem. Passa lá, Monroe. Vai, Monroe. Vai embora, Monroe. Vai embora, Monroe. Era enterrada, Monroe. Porra, era o posterize. Ai, toda hora o rebote ofensivo do Adams, mano. Payne. Calma. Tá marcado. Russell. Russell, pula. Pula, Monroe. Marcou milagrosamente. Ele marcou. Já foi. Agora passei. Calma. Vai, Jabari. Vamos, Jabari. Chuta, Jabari. Jabari. Ai, foi falta minha. Ai, meu Deus, cara. Vem. Isso. Outro lado. Outro lado. Agora foi. Agora foi. Agora vai cair. Calma, a parede. Faz a parede pra mim, vem. Isso. Não. Calma. Olha o picado. Andy Wan. Andy Wan. Teletovic. Teletovic. Vem fazer a parede, vem. Tá pra onde? Já fui. Já fui, Robertson. Já fui. Meu Deus, cara. Pediu a parede ali no Teletovic e foi embora, ó. Se liga. Pra que essa ignorância, cara? Levanta, levanta. Agora é... Errou! O que que aconteceu? Não sei. Não, mano. Pera aí, velho. O que que aconteceu aqui? O que que aconteceu aqui? Tio K, me explica. Não lhe interessa. Não lhe interessa. O que que aconteceu aqui, cara? Olha, eu não sei o que aconteceu. Se aconteceu, eu não tô sabendo. Bom, tô no banco aqui no começo do último quarto. 77 a 72 aí pro Oklahoma. Todo da hora, caralho. Porra, todo da hora ele pega o remoto ofensivo. Que merda, Tio K. Vai dar pra ele dia que vem. Vão, Monroe. Vai, Monroe. Vai, Monroe. Vai, Monroe. Boa, amigo. Eu tô pro Lito roubado. Calma, garoto. Calma, calma. Trabalha, trabalha. Isso. Parker. Vamos buscar esse placar aí. Vem. Bora, Monroe. Solta, Monroe. Solta. Isso, Parker. Era em mim, Parker. Era em mim, Parker. Porra, Parker. Ai, tá sozinho. Vocês estão de sacanagem comigo, cara. O cara sozinho, velho. Não. Ai, chiquei. Marca isso, gente. Ai, o cara tá sozinho, velho. O cara tomou até um cafezinho antes de chutar, time. Ai, eu não acredito nisso. Bora, bora, bora. Vem, 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 vem. Bom, vai acabar o jogo aqui. Perder uns dentro de casa. Porra, esse jogo foi... Que pariu, cara. Caralho, mano. Isso tá foda, mano. Eu não sei se isso é script, tá ligado? Porque vai chegando no final do jogo, assim, um time... Mano... Ai... Caralho, mano. Não sei explicar, velho. Vai chegando no final do jogo aqui e o time fica retardado, tá ligado? Fala bem assim. É ridículo, mano. É ridículo. É mesmo? Olha aí como é que ficou, então, ó. 23 pontos pro menino Smith. 10 rebotes. 9 assistências por causa do triple-double. Middleton com 15. Young com 13. De La Vidova com 11. Monroe com 10. Ai, o time não... Caralho, o time não jogou mal, mano. Olha quanta gente pontuou acima de 10 pontos, tá ligado? É que chega no final do jogo. Eu não entendo. O time fica retardado. Caralho, mano. Tá sinistro isso, velho. Eu realmente não sei se isso é script. É... Sei lá, mano. Não sei explicar, tá ligado? Olha o anteu teu compo, mano. 19 minutos. O cara não chutou uma bola, mano. Ah, como é que... Ah, tio K. Explica isso, tio K. Não lhe interessa. Não lhe interessa. Não acredito nisso, cara. Caralho, é difícil, velho. Muito, muito, muito. Olha o time aí do Oklahoma, ó. 34 fucking pontos pro Russell Westbrook. Meu Deus, cara. Vitor Oladipo com 14, 50 e 11. E Liassova com 10. Meu Deus, cara. Incrível. Bom, galera. Então é isso. Desculpa me exaltar nesse vídeo, cara. É foda. Às vezes eu... Eu tô louco. Pergunta, eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco. Não. Eu não tô louco. Eu não tô louco. É foda. Espero que vocês tenham gostado aí. Se você gostou, não esqueça. Eu acho que vocês gostaram, né, mano? Vocês não podem ver o Rage, que vocês ficam como. Façam então a avaliação do vídeo aí. Deixe seu like pra apoiar sempre o canal e o crescimento. Não esqueça de fazer aquela avaliação também com o seu comentário. Valeu, vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo. Valeu e fui. E aí, obrigado a todos vocês por vir aqui. Eles estão gostando disso. Então, vamos para o play-off. Play-off, aqui nós vamos.